Música Essa vitória e Flamengo pro amigo assinante do Sport TV em todo o Brasil Sai daqui uma das vagas para as semifinais da Copa do Brasil 2003 Flamengo com a vantagem do empate, ao vitória, só o triunfo interessa Saindo nesse primeiro tempo do Flamengo, Edilson colocado ao lado do Jean São as últimas providências, o Paulo César de Oliveira, já temos bola rolando no barradão Para a vitória e Flamengo, vale e vaga na Copa do Brasil 2003 semifinais Zé Roberto invadiu, já assusta no primeiro lance, com menos de 10 segundos O Zé Roberto penetrou na área, pegou muito embaixo, ela subiu demais Arranca pela direita, finalzinho de primeiro tempo Luciano Baiano Fábio Baiano pro Jean, limpou, bateu Gol Tá na rede E é do Flamengo Jean, Jean número 9 Linda jogada do Fábio Baiano, olha só O toque de letra do Fábio Deixou o Jean cara a cara com o Paulo Mucci O Paulo Mucci ainda foi na bola, mas ela passou por baixo do braço do goleiro do Vitória Abre o marcador do Flamengo aos 42 minutos Primeiro tempo, 1 para o Flamengo, 0 para o Vitória Jean número 9 Você confere de novo o gol flamenguista Dos 64 que iniciaram a arrancada da Copa do Brasil Fábio Baiano Já limpou o primeiro, o segundo Partiu o lançamento longo pro Jean Pintou cruzamento, Edilson limpou, bateu Gol Tá na rede E é do Flamengo Edilson Edilson a volta triunfal Triunfal ao rubro negro baiano Que golaço Classe, categoria, tranquilidade do Edilson Limpou Em cima do zagueiro do Vitória Escolheu o canto e faz o segundo do Flamengo Aos 4 minutos de segundo tempo 2 para o Flamengo 0 para o Vitória É a diferença Um jogador tarimbado experiente A cobrança O Almir Um detalhe para você Bola para a área do Flamengo E jogou ali E o pênalti Penalidade máxima a favor do Vitória O Dudu Cearense Na confusão Foi derrubado Foi empurrado pelo André Gomes Veja de novo Olha só Dudu Cearense Aquele que cai ali no No gramado Se embola no gramado Foi empurrado fora do lance E o Paulo César de Oliveira Captou muito bem Renasce aí um fio de esperança Para o torcedor baiano Para o torcedor do Vitória Zé Roberto vai partir para a bola 9 minutos De segundo tempo Júlio César de um lado Zé Roberto do outro Partiu a cobrança Zé Roberto Gol Tá na rede E é do Vitória Zé Roberto Cobrando o pênalti Bola para um lado Júlio César para o outro O torcedor do Vitória Timidamente comemora O Vitória que precisa Nesse momento Ganhar com dois gols de diferença Diminui o rubro negro baiano Dois para o Flamengo Um para o Vitória Aí o Zé Roberto Contava a Robson Luiz A jogada já foi desfeita Fábio Baiano Arranca com tudo para o ataque Aí o Fábio A metida de bola Para o Jean Está valendo Bateu Gol Do Flamengo De novo o Jean Que metida de bola Que passe Redondinho do Fábio Baiano Colocou o Jean na cara do gol Ele só fez tocar na saída de Paulo Mucci Faz três para o Flamengo Um para o Vitória Jean número nove Faz a festa o torcedor do rubro negro carioca Aqui no Barradão Boa parte dos torcedores do Vitória Já vão abandonando as arquibancadas Ivan Pedro É repetir tudo aquilo que foi dito antes Vitória todo no ataque Errando em demasia o passe Vitória erra muito o passe Dos 25 minutos 28 minutos desse segundo tempo E o Flamengo Tocou o exagerado da bola E ficou Não tem a menor dúvida Com o domínio da bola Durante mais tempo Nesse segundo tempo Mereceu o resultado Lá pela direita Luciano Baiano Entrega para o Waldson 47 minutos Pode encerrar E é isso que faz o Paulo César de Oliveira Fim do jogo em Salvador O Flamengo está classificado Para a semifinal da Copa do Brasil 2003 Teve o cara E é isso que cabe Acosta há É isso que está Viz É isso que